Ô Mauro! Que isso homem? É que aí eu vim aqui pra... É... Pagar aqui... A... Juarez. Fazer o que? É... Pra mim... É... Pra mim... É... É... Pra mim... Pagar... A... Seu Juarez. Sim, sem repagar um dinheiro a seu Juarez. Pega aí. Conta aí. Tá certo. Duzentos reais, é? É. Aí esse dinheiro foi de que? Foi de uma rede... Que foi de um lençol. Rede de lençol? Foi. Tá bom, pode deixar. Tchau. Valeu. Valeu. Tá dormindo mestre Mauro? Tá dormindo? Oi Juarez. Soninho bom, né? Que que há? Vim era deixar um dinheiro aqui pra você. Oi, coisa boa. Pera aí. Quanto é? Pera aí. Tchau, calma. Vim era deixar cinquenta reais. Cinquenta? Foi de uma rede e um lençol. Cinquenta? É. Era duzentos, mandaram cinquenta? Só cinquenta. Eu vou ali, viu? Tá certo. Valeu Juarez. Eu vou ali. E essa aí vai deixar. O que será que foi que houve? Mas pera, duzentos. Só mandou cinquenta. Mas tá bom, né? E o bom pra mim. Cento e cinquenta real. Vou tomar de cachaça. Mais 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 cachaça. Aí acaba.